Yeeey! E aí, pessoal? E aí, galera? Seguinte, vamos fazer aqui uma gameplay do novo Monster Hunter Rise. E acabou de sair nessa madrugada a segunda demo do jogo, então a gente vai aproveitar essa oportunidade pra testar esse game, que sai agora dia 26 de março pra Nintendo Switch. E a gente já sabe que ano que vem deve sair uma versão pra PC também, mas é um dos jogos que eu tô mais hypado pra esse início de ano. Certeza que é o jogo que eu tô mais esperando agora em março. Então bora conferir essa demo aqui, que eu tô animado demais, cara. Espera! Espera! Ó, tu não me aperta, botão nenhum. Olha essa música! Tá muito foda, né, cara? Tá muito foda. Bora lá testar então, cara. O jogo já tá maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente fez, tá? Só mostrar rapidão aqui pra vocês terem uma ideia. Ele tá em português do Brasil, o texto, e a gente tem algumas opções pra áudio. É japonês, inglês e o idioma Monster Hunter. A gente deixou em japonês, pra pegar a versão mais purista, assim, da experiência que a gente quer. E eu vou mostrar pra vocês o que eles ofereceram nessa segunda demo aqui. Seguinte, ele já tinha saído uma primeira demo, que dava pra lutar contra o grande Izushi e o Mizutsune, tá? E agora nessa segunda demo a gente tem a opção de enfrentar o Magna Malo. Peligro! 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 Mostrou o difícil aqui. Então eles dividiram o seguinte, a experiência aqui. A gente tem um desafio iniciante, um intermediário e um de dificuldade avançada, que é esse novo que a gente vai testar aqui também. Tá, mas você se tu não conseguir passar do difícil, eu passo. Ai, tá, eu só ia pegar minha metruma dessa aqui, cara. Qualquer coisa eu posso controlar e eu passo. Se quiser eu passo, velho. Aí é o seguinte, tem a missão de treinamento básico, que mostra as mecânicas básicas ali de Monster Hunter. Não é aqui nada tão diferente do Monster Hunter World, por exemplo, com exceção do gancho, que é a mecânica nova ali, que é o Cabo Inseto, que eles chamaram. Que é o Wirebug, eles traduziram como Cabo Inseto, que eu vou mostrar pra vocês ali na gameplay. E a montaria. E a montaria, que é a missão de treinamento de montaria, no caso a montaria dos monstros. A gente tem a montaria dos nossos amicães ali, que são os cachorros que a gente consegue usar de montaria. E a gente tem como montar agora nos monstros. E é uma mecânica bem legal, dá pra botar um monstro pra batalhar ali com outro e tal, que eu achei bem maneiro. Já fiz os treinamentos fora do vídeo aqui, pra gente ir direto pras missões. Então, bora lá, né, cara? É, já cortamos toda a parte ali de multitexão ali, dá pra ver as mecânicas pra falar lá. Cortamos tudo, cara. Seguinte, deixa eu dar uma olhada. É igual os tutoriais, então a gente vai escolher a arma que a gente vai usar aqui. Quais opções? Ele já deixa... É bem parecido com o Monster Hunter anterior, que é o Monster Hunter World. Só que aqui, ó, ele já vem com uma build pré-pronta, como é a demo, né? Tá. Então ele já vem com o personagem pronto e o set ali de armadura e arma já meio travado. A gente tem aqui espadão, tá? Espada longa, que é o que a gente provavelmente vai usar aqui. Espada e escudo, duplas lâminas, martelo, berrante de caça, lança. Aí tem o arco, eu sei que a maior galera usa o arco aí também, né, cara? Aqui tem aquela armadura anterior. Muito massa, né? As armaduras são fantásticas. Fuzilarco pesado, fuzilarco leve, glaive inseto, lâmina dínamo, transmachado e lançarma, né? Pra quem já tá acostumado aí com o Monster Hunter, nesse aspecto não muda tanta coisa. Vamos escolher aqui a espada longa. Aí sim! Bora lá, tá legal, né, cara? Tá legal. Beleza, vamos partir em missão. E aí já vamos ver qual é que é do grande Izuchi aqui no Monster Hunter Rise. Eu quero ver o Lolo mitar. Ah, fiz o tutorial antes, quero ver mitar então. Vamos ver, né, cara? E o jogo, eu já digo pra vocês que tá lindão, né, cara? Iniciar missão, ó. Eu vi um pouquinho, não vi tudo ali do Lolo fazendo tutorial, mas eu dei umas espiadinhas, assim, realmente achei. Já tava top, né, cara? Agora, eu ainda tô chocada com a voz daquela mulher no início do jogo. Gente, que coisa linda. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Mostrar pra vocês o que a gente tem de itens aqui nessa demo, né, cara? Olha só, isso aqui não muda tanto. Os itens são basicamente os mesmos, né, cara? Mega poção, poção máxima, antídoto, o bife ali e tal. Beleza, isso aqui não muda muito em armadilha de choque, né? Tá. A gente pode criar aqui, até a interface é bem parecida com o do Monster Hunter World. Até o mapa fica aqui mais animadinho, né? O mapa é mais animadinho aí, ó. A gente pode aí mudar os ícones aí também, ver que tipo de ícone que a gente quer ver aí, o que a gente quer focar no mapa. Isso é bem legal. Deixa eu dar uma olhada nas anotações de caçador pra galera ver as criaturas que tem aqui, ó. Os monstros grandes aqui, o Grande Zushi, o Arzurus, Hachian, o Magnamalo, que é esse que a gente tem na demo, e o Mizutsune aqui também, né, velho? Parecem todos bem terríveis. E aí tem os pequenos aqui, eu vou passar rapidão, quem quiser pode pausar aí o vídeo pra dar uma olhada na descrição também, já tá tudo travinho. Então, cada vez eu faço uma cara diferente. Dá pra pausar, ó, tem um bocado aqui, cara. Olha, tem muita coisa. O Jagrinhas aí, que é o inicial. Olha aí, ó. Tem muita criatura, né, cara? Tem muita coisa, né? Bastante coisa. E de vida nativa também tem... Aí ele mostra tudo que é inseto, sapo que tem aí. Muito legal também, né, cara? É muita coisa aqui. Já tá bem completinho o nosso... Nosso caderninho de anotações aí de caçador, né? Sim. Então bora lá direto, né? Deixa eu ver o que que tem aqui a nossa caixa de suprimentos. Já vamos pegar o kit de primeiros socorros, ração... Meu Deus, e no outro? Nossa, é rolando que eu ia roubando tudo com um grupo de quatro pessoas. A Gabi ia roubando tudo. Deixa eu ver. Será que dá pra gente comer alguma coisa aqui? Aquela panela tá fumegando, né? Eu acho que dá, cara. Não, aqui é caixa de itens, a gente vai gerenciar, mas tem a nossa tela. Ai, eu amo que eu tô deitando juntinho. Tá bonito, né? Aí, ó, será que não dá? Não dá não, cara. Não tem... Acho que não tem a cantina aqui ainda não. Posso tá errado. Se alguém souber aí, pode comentar depois, né? Tá, bora lá então, né? Bora. A gente não tem muito o que editar com relação ao nosso build aqui, né? Então vamos usar o que que a gente já tem. Seguinte, deixa eu ver se eu já me lembro aqui do tutorial. A gente pode usar aqui, ó, nosso wire bug, que é o cabo inseto. Que é tipo esse gancho aqui. E vocês veem que tem um cooldown ali embaixo, né? Então, cada vez que a gente usa, Ó, agora eu acho que eu tô descendo pela rampa aqui, ó. Mas dá pra usar, tipo, pra chegar rápido nos lugares. Sim. Aí a gente usa um dos cabinciatos ali da barrinha. E aí tem um cooldown e ele já fica pronto pra usar de novo, né? Você tem dois. Eu posso puxar pra frente ou puxar, se eu não me engano, pra cima. É, ó. Pra frente, pra cima. E a gente tem a opção de usar também, só vou esperar ele ficar pronto aqui, que é pra área que a gente tá apontando. Tipo, eu tô apontando pra cá, ó. Não, é mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Ah, mas esse que é o conceito, né, cara? Eu entendi. Vocês também, né? Tá. Seguinte, esterco, né? Imagina aí que eles... Eu ia dizer assim, um cuguzão. É, a gente pode arremessar nos outros monstros pra espantar eles. Aí, eu sei que no jogo final, a gente tem como fazer uma combinação. De levar um amigato e um amicão. Um gato e um cachorro. O gato, ele participa das batalhas pra nos ajudar a, tipo, desviar a atenção do monstro e tal. E o cão, é legal que é o seguinte, a gente pode montar nele e a nossa montaria. Ah, que da hora. O que, pra mim, faz uma boa diferença. A galera do Monster Hunter World, uma das grandes reclamações é que a galera lutava contra os monstros, aí o monstro tomava muito dano e fugia. E aí, com esse, a gente consegue ir atrás mais rápido. Com esse aqui, a gente pode ir atrás mais rápido. É um Jagras aqui? Tem impressão minha? Não, tipo, um Jagras aqui. Parece. Você vai morrer. Você vai morrer, irmão. É isso, né, cara? Já foi? Tá vivo ainda? Morreu, morreu. Beleza, beleza. Já matou. Tem um LUT, já? Tem, vamos ver se ele... Jagra, é isso mesmo? É o Jagrinha, né, cara? Jagrinha. Tá. Pele de Jagras. Beleza, é isso aqui que, no jogo, pra quem nunca jogou Monster Hunter, a gente mata os monstros, pega os recursos, o LUT deles, e aí usa isso pra melhorar as armazões. As armaduras e as armas, né? E assim a gente vai progredindo no jogo. Tem duas interrogações ali pro norte, no mapa, vamos dar uma olhada o que é isso. Será que dá pra LUT em cima do... Dá pra LUT em cima do amicão. Hum, aí melhor ainda, né? O que que tem aqui, cara? Ó. O que que você quer aí, velho? Você tá de boa? Raposa? Se ela não quer aquilo. Esse aqui é o... É o grande Zoot, velho. Pera. Vamos atrás dele. Meu Deus! É ele e os dois amiguinhos dele, ó. Se liga aí. Nossa, eu disse ele é uma raposa, claro. Igualzinho, né? É, igualzinho. É porque existem raposas. Tem meio da raposa em Nárnia, assim. Bora. Tudo, velho. Vai não, cara. Vai não. Calma. Cabe em quebra, né? Nossa, ó. Ele pode usar o nosso gancho aqui no meio. Pra se mover no meio da fight também, né? Muito bom, né? Não sei se é mais fácil matar os menorzinhos primeiro, né? Menorzinhos primeiro, é. Vai não, cara. Vai não. Ainda nem estudei os combos aqui. Não sei se vai ser igual ao... Ao Monster Hunter World dos combos, né? Sim. Tô com uma olhada aqui. Coisa que tá agora no Switch, o outro que tu jogou no Play também. No Play do Xbox, é. Nunca ter jogado Monster Hunter no Switch, né? Que é uma experiência diferente. Morre. Morre, desgrama. Morre, desgrama. Ah, isso aqui é o golpe, ó. Que ajuda a deixar ele... Mais predisposto a ser montado, entendeu? Deixa eu usar minha poção aqui, que eu tô brincando demais. Beleza, aquela riladinha. É. Toma. Caraca, a gente tá tomando uma ruim aqui. E tem a função de alguns bichos cortar rabo, outros, sei lá, batendo o seu almoço. Tem, tem. Tem todo esse almoço. A gente tem que focar mais nos pontos fracos dele. Ele vai fugir, não vai não, né? Volta aqui. Vai não, quebrar uma parte dele aqui. Toma. Ele não tem barra de vida. Ele não tem barra de vida. A gente vê a vida dele meio pelas reações dele, né? Deixa eu rilad rapidão. Agora, tomamos uma unha aqui. Feio. Feio. Vou deixar na mega poção aqui. Ele já tá meio quebrado, cara. Que eu tô sentindo ali pelo visual que a gente tá já meio mal. A gente tá tomando uma unha, meu. O grande Zut, velho. Imagina agora. Imagina, tem que ter que ser. Uma máquina mala, assim. Hahaha. Cheio. Toma. Morre. Aí, aí. Tá no chão. Agora você vai... Agora é muito. Você vai morrer. É muito, né? Toma. 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 Aí, cara. Toma por cima. Nada, nada. Véio, desmaiamos. Tá, seguinte. Se for que nem no outro Monster Hunter, no Monster Hunter World, a gente pode desmaiar até três vezes, né? E aí, a fight começa do zero? Não, ela continua. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai pegar o nosso amicão e já vamos direto pra lá, né? Tá, beleza. Eu acho que ele tá ali já marcado no mapa, né? Vamos descer com ele aqui. Então tem dano de queda, né? Caraca, véio. E já tomou uma unha aqui, hein? Tá. Vamos pelo mesmo caminho? Mas vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Deixa eu ver, cara. Eu acho que tem outro Monstro aqui. Eu não queria encontrar outro Monstro no caminho, ó. É, não. Outro no caminho não é bom, não. Aí, ó. Não é bom, não. O que que tem aqui, véio? Ah, tá ali ele, ó. Tá ali. Tá, véio. O Grandão vai ficar junto? Não sei não. O Grandão podia ficar do nosso lado, né? Podia, né? Ai, cara. Nossa, já tá lá. Ih, já tá fazendo aqui, ó. Prepara. Tá normal. Nossa, é meio ursão, sei lá. Deixa eu ver, cara. Ó, ele tá apanhando do bicho, não perde. Porra, deixa ele lá. Com uma arrabada. Qualquer coisa, a gente tentar jogar um esterco nele pra ele... Bora dali. Ai, a gente tá com o esterco. Que horror. Deixa eu ver se dá pra tocar aqui, cara. Deu, toquei um negócio errado aqui, cara. Deu golpe errado. Tá dando uma olhada aqui? Aqui, uma de esterco. Beleza. Será que dá pra jogar nele aqui? Não tem nem. Ah, tem que guardar a primeira. Tem que guardar a arma. Tem que guardar a espada. Ah, já vazou, já vazou. Ótimo. Eu agradeci, eu agradeci o esterco. Não, eu tenho que matar esse aqui. Ah, vamos... Tem foco nele. Que é isso, véio? Calma, deixa eu usar um kitzão aqui. Tá de boa. Vamos administrar bem os recursos aqui, né? Os pequenininhos não estavam mortos. Ah, mas eles acompanham ele aqui, né? Ah, muito conveniente, né? Calma. O cara, até tem que voar por cima usando o gancho aqui. Tá. Só isso aqui é tipo pra rilar? Ah, aparentemente é. É tipo o Vigor Vespa, não é? Tá. Calma. Bom é isso, grama? Ah, tem que dar uma piada na arma. Tá bem pesadinha a arma também, né? Tá ficando ela bem lenta. Aqui. Não, não, não. Uhul. Calma. Já pega a vida, ela já quebra uma bola vermelha. Faz o favor. Não tá afiando bem. Toma, seu lixo. Foi. Bora, agora, agora. Aí, aí, aí. Monte nele, monte nele. Aí, velho. O rabo deu bastante. Boa, boa, boa. Ih, rara. Agora, agora. Deixa eu acertar. Não pegou, velho. Não pegou. Não vai não, não vai não, cara. Acabou, não bora. Não vai não, Cassiano. Boa. Aí, sim, velho. Boa. Tá, matamos ele aqui. De boas, né? De boas. Foi mais difícil do que a gente esperava, mas deu certo, né? Tá, beleza. Vamos dar uma luteada aqui. Grande sushi. Não vai servir pra muita coisa, né? O couro dele. A gente pode fazer um sushi. Meu Deus, é. Foi mal. Desculpa, desculpa. Aí, a gente não vai poder upar a nossa armadura, porque provavelmente ele já vai zerar tudo quando a gente for pra outra missão, né? Já tá bom, né? Tá mais que bom. Tá aqui o melzinho. Mel, melzinho. Pra gente fazer mega poção, né? Isso, a gente vai fazer mega poção. Vamos ver lá. A gente precisa de uma poção e do mel. Ele não contabilizou o que a gente pegou agora, né? Tem que ligar o contabilizonal, né? Eu acho que só fora, talvez. Tá, beleza. Retornando lá pra base. Ele mostrou a base? Agora eu não me lembro. Ele mostrou onde é que é a base? Mas é lá no nosso acampamento, né? A gente só viu o acampamento. Ah, tá. Só aquele acampamento. Só mostrou o nosso hub. O nosso hub só na versão final do game, provavelmente, né? Beleza, missão concluída, né, cara? Olha a música. O jogo, ele tá muito bem trabalhado. Obrigado por jogar, cara. Que isso, louco? Não. Não, cara, ainda não. Calma. Espera, ainda não. A caça continua em 26 do 3, a pré-venda já está aberta, né? É, é o seguinte, a galera pode ter até 30 tentativas nessas missões aqui de caça, né? Então, se morrer mais de 30 vezes, aí já não pode testar mais. Vocês querem testar aqui o Magda Malt, que é o mais difícilzão? Sim. Bora testar, então, que essa aqui é a novidade dessa segunda demo, né? Eu acho que vamos de novo com a espada longa? Vamos, vamos, bora. Vamos de novo com a espada longa aí. Pra testar, né, cara? Mas a gente pode testar outro, né? Será que a gente testa outro? Lâmina dupla, né? Será que vai dar bom? Você é melhor do que o mundo tá acostumado, né? Vai logo pro mais difícil. Eu vou no espadão, cara. Que se der, que se der. Qualquer coisa a gente troca, cara. Ah, já tô vendo tudo. Vai dar ruim. Vamos lá, espadão aqui pra testar. Ah, tá. Ah, eu quero testar tudo aí. Eu sempre acho que a espada longa é melhor. Eu provavelmente vou passar esse fim de semana brincando um pouco mais com a Dema aí. Porque eu tô bem animado pra jogar esse jogo aqui. Então, vamos lá. Inicia a missão. Meu Deus, olha o tamanho disso. Meu Jesus, o que é isso? Aqui, ó. Espadão. Aqui, meu senhor. Essa espada. Tá bonitão, né? Legal. Tá. Se der ruim, a gente pode voltar aqui e pegar outra arma. Vamos lá, então, pegar. Se der ruim, gravem essas palavras. Vai dar ruim, né? O que é o desodorante? Item que cura fedor, flagela, de fogo e ferro. Ah, bem importante. Isso aí. Tá. Isso aqui, eu acho que ele tem ataque de fogo, né? Provavelmente vai ser útil pra gente. Inflamar. Deixar já a mega poção e eu acho que vamos com o nosso amigão. Ele inflama o fogo, tu acha, não? Não, ele vai... Ele, eu acho que, provavelmente, anula o efeito do ataque de fogo no Magna Malo, né? Posso estar errado, mas vamos pensar, né? Nossa, minha mente foi tipo um aerossol. Meu Deus, cara. Inflamar fogo! Ela pensou no isqueiro e jogando, tipo, desodorante no isqueiro, assim, pra fazer essa explosão. Tá, cara, essa é a mente da Gabi que vai por caminhos tortuosos, às vezes. Foi maus. O que que tem aqui, velho? Ah, peguei um cabo inseto. Vocês veem que tem três ali embaixo agora, ó. Então, bora. Dá pra correr com ele, ó. Ah, mas é permanente? Daí, tipo, tu adquiriu agora sempre três? Ou é momentaneamente? É, momentaneamente. É momentaneamente, é. Beleza. Dá pra... A corridinha ele vai bem rápido. Faz uma boa diferença, né? Tá, não dá mais de três. Então, eu peguei mais um, ele se perdeu aquele ali. Não vai pra quatro, velho. Tem algum bicho aqui, ó. Tem uma interrogação pra cá. Vai atacar só se for um... Não é ele, não, velho. Não é ele, não. Certeza? Não é, não, cara. Não é, não. Eu vou vir pra cá, ó. Provavelmente tem duas interrogações lá a leste. Vocês estão vendo? Tipo, meio a nordeste ali, de onde a gente tá meio lá, né? É, assim. Então, vamos ver se por lá a gente encontra nosso bicho, velho. Pegar um melzinho no caminho. Pelo jeito, ele é bem grandão, esse bicho, né? Mons Clarão, eu acho que ele é bem grande, velho. Bem grandão. Tá. Deixa eu ver. A gente tá pertinho aqui. Tenta não pegar muitas partes no caminho, só pra ver. É. De boas aqui. O que que é isso? Pra nem se gastar. Observe o inseto. O inseto, ó. Gasto de vigor baixo. Hum, mas aí é quando tiver dentro daquela nuvem, né? Ó. É aqui, velho. É aí, né? É o roxo, é o roxo? É aqui, velho. Puta, me nervei. Deixa eu até saltar aqui. Vamos bem de boa. Agora, cadê a pipoquinha? Cadê a pipoquinha? É agora, cara, que vamos enfrentar. É agora. Eita, velho. Calma. Calma. Não, velho. Calma. Tem que sair desse bafo dele. Calma. Toma. Ele parece um dano seu... Se liga na nossa vida, velho. Hilo, urgen, tem mega poção e já mete uma meia-gama. Caraca, velho. Olha o dano que a gente tomou. Full dano, velho. Nossa. Uh, pretende usar o caminho certo aqui pra ajudar um pouquinho. Caraca, velho. Vem, se liga aí, velho. Caraca. Bora lá, bora lá. Vem. Olha só. Tá. Vamos usar esquilo aqui. Ih, a gente tá com vigor baixo. Caiu direto, velho. Caiu diretaço, velho. Deixa eu ver aí, velho. A gente chega aqui bem na manha. Vamos chegar agachado aqui, ó. Tempo recente 10 minutos, que é isso, velho? Mas que que é isso? 10 minutos. Eu só gostaria só pra chegar no bicho. Sai daí, sai daí. Sai daí! Não! Não, cara. Não, não. Cara. Caraca. Sai lá daqui. Caraca, é muito agressivo, velho. Pera. Tô mais esquilando que lutando com ele, cara. Gente, meu Deus. Toma. Aproveita que ele tá caindo, cara. Tá bom, menino. Aí, esse aí tá bom. O problema é que quando ele dá um hit, é... Ah, hit kill! Caraca, velho. Meu Deus, hit kill. Isso quer dizer que cada hit dele é um absurdo. Deve ter como matar ele aqui da demo, caramba. Mas deve ser um sofrimento absurdo, porque eles são os monstros mais difíceis do jogo, sabe que não? Com certeza, cara. Se fosse no jogo, a gente ia upar mais a nossa armadura. Óbvio. Pra poder enfrentar ele. Mas vamos lá tentar de novo, cara. Vem, tem que pegar o ritmo dos ataques dele também. Meu Deus, a gente tá tomando mal aqui, cara. Nossa, panique, panique. Vamos tentar mais essa vez aí. Vamos tentar mais essa vez aí. Já tá aqui, ó. Ah, tem que ter uma esquiva perfect. Ele já veio na fúria. Que isso, cara? Talvez a hora que ele fosse... Olha aí, deixa ele fightar. Luta, hein, baronete. Certeza que ele vai devorar o bicho. Tá. Tá afiado aqui. Agora ele afiou, né? Meu Deus, ele já detonou o bicho. Olha o bicho. Tá lá o... Não, tá lá. Esse bicho aí é o segundo da demo, que é o nível intermediário, né? Nossa, eu vou te passar pipoquinho, então. Vamos tentar que ele tá ferrado aqui, velho. Oiô. Ah, calma. Ah, eu posso atacar ele usando uma vinha que eu peço. Vem, panique, cara. Panique, que absurdo, velho. Eu vou tentar fazer uma tentativa com a espada longa. É, é o que eu acho. Fazer uma... Aqui talvez seja melhor o arco ao jogo trolando, velho. Obrigado por jogar. É. Vamos lá, mais uma, cara. É por isso que eles colocam 30 tentativas, né? Na demo, né? A gente ali tá com 28 tentativas ainda. É o que ele tá jogando. Deve funcionar bem com esse aí, mas o Gusto tá acostumado com a arma longa, velho. Com a espada longa, mas o arco deve ser uma boa, né? Uma pena que a gente não pode melhorar a build pra essas tentativas novas, né? É. É, mas vamos lá, né? Ó, mate Magna Malo, cuidado com seus ataques de fogo do inferno. Bora, mais a tentativa aí. Tempo limite 15 minutos, ele dá pouco tempo aí, né? Ah, eu vou pegar o baú aqui. Bem lembrado, Gabi. Também a gente não conseguiu botar um buff de ataque ou defesa na cantina, né? Não é. Não é aqui atrás, né, galera? Acho que não, né? Não é não, não é não. Ah, tipo assim, se fosse... É, tem uma paradinha aqui atrás também que a gente não olhou o que que é. 15 minutos. 15 minutos, tá. Só isso que eu lembro. Vamos lá, então. Bora acompanhar. Nossa, que absurdo até chegar lá, já vai 5. É pra ser um desafio legal mesmo, né? Eu acho que no jogo base não vai ser tão pouco tempo assim. Normalmente as missões são de 50 minutos, né? Cadê ele? Deve ser esse... Deve estar na mesma posição aqui, né? E tá sempre de noite aqui, né? Não sei se a gente esperasse... Ah, eu não tinha reparado nisso, é mesmo? Não sei se amanhece aqui, como no jogo base, né? Provavelmente. Nem tinha reparado, se você falou, nem ia perceber. Tá, a gente podia atrair ele pra onde tem esses mosclarões, né? Não, não é pra cá, não. É pra cá, ó. Passar os jagras. É, por aí. Deixar os jagras aí de bônus. Não sei se ele mudou de lugar. Acho que ela não... Pode ser, vamos ver. Vamos ver se é ele aqui. É ele ali? Não parece. Não é, né, cara? Não é ele não, velho. Será que é um ratinho? Tentar passar reto por ele. Ah, ele vai ver, né, cara? Não, cara, deixa aí. Deixa aí. Deixa aqui, ó. É, cara. Mosca de fight. Ah, aqui, ó. É ele mesmo, é ele mesmo. Hum, aqui o terreiro parece até pior pra vai dar com ele, né? Eu e o Exito, me parecendo um pouquinho mais aberto, mais cheio de bicho aí, né? Nossa. Onde é que ele foi, cara? Aí, aí, pra cima. Essa flecha vermelha aí, indica pra onde ele foi? Ou não? Acho que não. Deixa eu ver, velho. Ele tava por aí. Como é que o bicho desse grande assim escapa, velho? Não. Ah, não, ele tá lá pra cima, ó. Tô vendo o mapa ali. Ah, então ele foi rápido. Pra onde que ele foi, velho? Será que dá pra encontrar ele por aqui? Ainda não conheço o mapa, né? Então tem como se puxar aí pra cima com aquele treco? Ah, provavelmente. Vamos tentar. Será que dá pra escalar aqui? Ah, não dá, né, cara? Deixa eu ver se eu lançar meio pra cima. Ele dá um, tipo, um all run aqui, né? Eu precisaria de mais... Mais. Mais cabinsetos, né? Se três seria o suficiente. Se daria, né? Dá volta, vê se não tem uma maneira de sair. Eu acho que aqui pelo fundo não dá, não, né? Deixa eu dar uma olhada. Vamos rapidão, aproveitar que a gente tem o bichinho rápido aqui. Ah, tá. E daqui 15 minutos, o bicho se esconde no labirinto. Aqui, ó. É por aí? É tipo um vale estreito, ó. Ó ele ali, ó. Ai, cara, dá pra tentar atacar com... Eu confio. Vou atacar com... Meu Deus, cara, não fez nem classe com o ataque do gaminhão. Vou atacar com o gato. É que essa espada, no momento, tá tirando o bicho. Meu Deus, cara. Hila, 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 hila. Dá a guarda estratégica aqui. Se bora, se bora. Bater no rabo, então, é essa? Tentar o rabo vai dar um ataque de fogo. Calma. É muito forte o ataque, cara. O cara é muito forte. Hila. Tenta no rabo, aí. Tá tirando o bicho. A cara tirou bicho. Eu não quero... Não quero te dizer nada, mano. O rosto tirou um pouquinho mais. Vamos lá. Aí, ó. Calma. A recuada. A recuada. Caraca, olha quanto que ele tirou, né? Nossa, me lapega a poção. As bolas de fogo, cara. Saiu uma bola do bicho. Tá bom. Tá bom, então. Vem. A gente vai atacar de novo. Vai no rabo. É muito rabo, fica agressivo o bicho, velho. Calma, jogo. Já tem desafio do tempo, velho. Cadê ele? Ah, fugiu, né? Ah, olha que sacanagem. 10 minutos e o bicho sumiu. O que que houve com o Alberto? Não, mas que a gente lhe assistiu, não. Não, fui eu que matei o nome dele, mas ele tá com o nome de Alberto. Gente, é o Walter Stewart. É, é o Alberto. Tá, vamos lá, vamos lá. A gente tá com chance, hein? Às vezes a gente sobreviveu aqui um pouco mais, né? É, com certeza. Tem pouca poção aí. Não sei se a gente encontra mel no caminho pra fazer mais mega poção aqui. Ah, tem já uns recursos ali. Só acha que não gasta tempo procurando mel. Não vai dar não. Tem algum indicador de tempo que eu não tô vendo? Não, né? Aqui não, né? O jogo não abre. Vai avisando a tela só. Bora, meu querido. Olha só. Toma! Desce, cara. É, não. Isso aí. Meu, meu, meu. Véio, não deu, cara. Muito difícil, né, cara? É, que eu acho que aí tem só o pano no jogo base, eu acho. Deve ter como, né, cara? Eu acho que se tu, tipo, te dedicar muito e pegar muito o ritmo do vídeo, tá com a meta dar. Mas é no sofrimento, né? Foi massa, cara. Ó, galera, gostei já de ter esse gostinho inicial aqui do Monster Hunter Rise. Lembrando que o jogo, ele vai sair dia 26 de março, agora pra Nintendo Switch, né? Trazemos pro canal? Confirmado. Confirmado. Dia 26 a gente vai trazer a gameplay do início aqui do jogo pro canal e a gente vai poder andar um pouco pela aldeia ali, que ela tem toda uma temática meio ninja, meio samurai ali. E a gente vai explorar um pouco mais do game aí. Quem quiser aí tá convidado pra conferir nossa live no dia 26 de março aí. Galera, valeu demais aí acompanhando essa gameplay e até a próxima! Tchau, tchau, senhor!